Salve galera, meu nome é Italo do canal Zé Prequita E hoje vamos falar dos jogos que todo mundo deve ter jogado no celular Até você deve ter jogado pelo menos um ou dois desses jogos no seu celular Ou não, né? Os jogos de celulares marcaram tempo logo no início dos smartphones E seria muito difícil você falar que nunca jogou pelo menos um jogo dessa lista que eu preparei para vocês Jogos de todos os gêneros, tipos e gostos Para começar vamos com Farmville O objetivo do jogo é evoluir como um fazendeiro administrando uma fazenda virtual Cujas atividades em cru e prantio, cultivo e colheita de diversas plantas, árvores e animais Além da construção de casas, celeiros e outros elementos típicos de uma fazenda Depois vamos para Frappi Bird Viciante e simples Um jogo considerado em fazer um pássaro desviar de canos enquanto voa Depois de milhares de downloads na App Store e na Google Play O Frappi Bird saiu do ar por decisão do próprio criador Agora esse sim você deve lembrar Fruit Ninja O jogo em si tenta mostrar o ódio que os ninjas possuem pelas frutas Fazendo com que eles tentem ao máximo destruí-las O jogo usa basicamente o recurso Tox Queen Na qual o jogador usa a sensibilidade do toque para recursar de uma lâmina E tentar recortar todas as frutas que aparecem na interface Esse também você deve ter jogado, que é o Pou Pou é um simpático alienígena que precisa de muitos cuidados para crescer e ter uma vida feliz Para isso, o jogador terá que alimentá-lo e administrar a vidinha do novo amiguinho virtual O jogo está disponível para Android e iOS Aproveite para baixar o Pou e divirta-se-o com um bichinho de estimação Hill Climb Racing O Hill Climb Racing é um jogo para Windows, Android e iOS Onde o jogador conduz um carro por cenários diferentes A viagem percorrida desafia as leis da física Por ele, o usuário passa por montanhas fazendo acrobacia para ganhar bônus e colecionar moedas E esse também você deve ter jogado, que é o Minescraft Pocket Edition Minecraft é um jogo eletrônico do gênero sandbox E sobrevivência que não possui objetivos específicos a serem alcançado Permitindo aos jogadores uma grande liberdade de escolha de como jogar o jogo Deixando o jogador fazer o que quiser em um mundo aberto Agora vem Jetpack Em Jetpack, você é levado a uma viagem rumo ao céu De forma muito simples, você precisa fugir das armadilhas e coletar os maiores números de moedas durante o jogo Agora vem Temprate Room 2 Temprate Room é um jogo em que o jogador é o caçador de religas Que acaba de roubar um artefato sagrado Ao sair correndo do templo, criaturas estranhas começam a persegui-lo O usuário deve, então, fugir delas a todo custo e coletar as moedas que estão espalhadas pelo game Agora vem Sub Surf Sub Surf é um dos maiores jogos de corrida infinita Em que o jogador precisa desviar de obstáculos E realizar manobras enquanto o personagem percorre um cenário automaticamente E só termina quando o usuário comete alguma falha Batendo em algum trem E assim é pego pelo guardinha, né mano? E agora vem o meu tom Que é quase igual o Paul, tá ligado? O jogo em que tem um gato animado em seus amigos Que consegue responder a gestos feitos pelos usuários do smartphone O aplicativo já foi baixado 8 milhões de vezes desde o seu lançamento E tem em torno de 350 milhões de usuários regularmente Crash of Crash Crash of Crash é um jogo de estratégia Que mistura elementos de estratégia em tempo real e em turnos Os jogadores nunca se enfrentam em tempo real Apesar de poderem controlar onde e quando suas tropas irão atacá-la desta forma O aplicativo oferece um alto nível de competição Que é acionada via notificação E assim que chegamos ao Crash Royale Crash Royale consiste em um jogo de estratégia Na qual você lutará contra um adversário aleatório Seu objetivo é destruir as torres inimigas Usando uma variedade de cartas de tropas Que podem serem desbloqueadas ao longo do tempo Algumas das tropas são uma reutilização de outro jogo da Supercell O Crash of Crash né, que a gente acabou de ver E assim chegamos ao Dragon City Dragon City é um jogo para usuários do Facebook iOS e Android Em que o jogador administra uma região habitada por dragões É preciso construir fazenda, habitações e locais específicos Além de ter de alimentar os dragões e cuidar de toda a região ao mesmo tempo E assim chegamos ao Angry Birds Os ladrões tentam se esconder em estruturas de variados materiais Como madeira, vidro ou pedra Resta ao jogador a tarefa de usar o Shilling para jogar os Angry Birds Contra esses refúgios Atingindo todos os porcos e causando o máximo de estrago possível E agora que vem um Banana Kong Banana Kong é um Weather Hooner Um título no qual o protagonista é um simpático macaco Que correrá por selvas, cavernas e árvores Além de, é claro, coletar bananas Bulbrewirt 2 Saga Bulbrewirt Saga 2 é a segunda aventura da bruxinha Stella Para Android e iOS Que com a ajuda dos animais de estimação Precisa livrar o lugar onde mora de espíritos malignos E agora vemos o Candy Crush Soda Saga É tudo Soda Saga, Saga Crush Parece tudo igual O objetivo dos jogadores é unir peças iguais Para que os tabuleiros sejam limpos E todos os doces que estejam sendo mostrados Sejam sumidos Esse jogo você já deve ter jogado Ou com certeza viu alguém jogando Com toda certeza E agora vem o Minion Rush O game está disponível gratuitamente para download Nas plataformas iOS e Android No título você controla os Minions Em uma missão para criar mais saborosas gelatinas jamais criadas Para tanto eles devem coletar frutas em diversos cenários Para isso eles devem desviar de obstáculos Em inimigos que estão no caminho E agora vem Pet Recuse Saga O Pet Recuse Saga é um jogo de destruir blocos para Facebook Android e iOS Dois mesmo criadores de Candy Crush Saga O objetivo geral é eliminar o máximo de peças coloridas nos cenários E com isso liberar os simpáticos bichos Como porquinhos, cãs e passarinhos E agora vem o High Die Viver trabalhando em uma área rural não é nada fácil Mas seu personagem cansado do mundo urbano Está disposto a dar uma chance para este desafio em High Die Depois de receber uma fazenda de herança de seu avô Você vai descobrir todas as vantagens e desafios De cuidar de um estabelecimento desses E agora vem o CSI Render Screamer CSI Render Screamer é um jogo para iOS Que te coloca no papel dos investigadores da popular série de TV De mesmo nome Aqui você deverá enquadrar as cenas do crime Verificar o que está errado E resolver os mais variados mistérios Por meio das ferramentas disponíveis Como no seriado Agora vem o Hungry Shark Evolution Nesse jogo você encana o papel de tubarão Que é cruzando os mares Deve devorar outros peixes, aves E principalmente seres humanos Também deve coletar itens e juntar pontos Para depois poder trocar em upregates de sua feira Ou adquirir tubarões novos E agora vem o Turf Game Racer O Turf Game Racer é um game de corrida Disponível para Android e iOS No qual o jogador encara as ruas da cidade Estradas e outros No game não há outros competidores E você corre no meio do trânsito normal Ele é apresentado em 3D E permite correr com carros ou caminhões Que podem ser totalmente personalizados E agora vem 8 Baupo Em resumo, 8 Baupo é um jogo de sinuca virtual Muito divertido e viciante Com ele você pode disputar partidas Contra jogadores de todas as partes do mundo Ou desafiar amigos Para descobrir quem é o melhor Mano, já joguei muito esse jogo E joga até hoje É muito top Bora tirar um X1 E aí pessoal, me falem nos comentários dos vídeos Quais desses jogos vocês já jogaram Deixe seu like Se inscreva no canal Para perder nenhuma notícia do mundo Dos games, dos filmes, de jogos, de tudo Valeu galera Isso é tudo Valeu, falou e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri